Eu gostaria de chamar agora o doutor Luiz Ari Messina, ele é doutor em computação gráfica pela Universidade Tecnológica de Darmstadt, Alemanha e mestre em automação pela Unicamp. O Messina, ele é gerente do projeto RUT, Rede Universitária de Telemedicina. Bom dia. É nessa linha de grande demanda de projetos em telemedicina e telesaúde para tentar minimizar um pouco a questão dos espaços geográficos e da falta de profissionais em saúde especializados nas regiões remotas e carentes do país, que vem sendo feita uma integração, principalmente dos órgãos federais, mas também já descendo aos órgãos estaduais e municipais, para a atenção primária e para um atendimento mais adequado e mais especializado com qualidade e precisão nos diagnósticos. Nesse sentido, desde o ano passado, o Ministério da Ciência e Tecnologia que é o controlador da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa solicitou uma proposta para a integração dos hospitais universitários e de ensino do país para interconexão entre os hospitais em alta velocidade, permitindo que fosse seguida, então, a definição do Conselho Federal de Medicina para aumento na telemedicina, telesaúde, da atenção básica, assistencial, da pesquisa e do ensino. Nesse sentido, o Ministério da Ciência e Tecnologia aprovou o projeto e encaminhou a FINEP para que pudesse ser financiado e a RNP é executora. A ABRAUA, que é a Associação Brasileira dos Hospitais Universitários e de Ensino, é que vem estabelecendo essa parceria e identificando os hospitais, primeiro aqueles que já têm, já comprovam, aplicações na área de telesaúde. A telemedicina tem se desenvolvido já há muitos anos, principalmente com a participação dos seres humanos na era espacial, mas no Brasil ela só teve um certo avanço na década de 90. E esse avanço também não teve uma sinergia muito grande. Foram ações ainda isoladas, embora já bem aplicadas e com aplicações, inclusive, regionais. Necessariamente, para que a gente consiga fazer e ter uma disseminação em todo o país, a implantação de redes de comunicação é fundamental. Então, e como no tratamento e nos diagnósticos a questão da velocidade de comunicação é fundamental, então as redes de alta velocidade tornam-se um fator extremamente relevante e propiciante desse novo desenvolvimento e dessas novas aplicações em regiões remotas também. Hoje em dia, a RNP já contempla alguns anéis de alta conectividade, por exemplo, ao sul, ou melhor, na região sudeste, já com 10 gigabits por segundo, interconectando as universidades federais. Ao sul, com 2,5 gigabits, e ao norte, com Salvador, Recife e Ceará, já com 2,5 gigabits também por segundo, e as outras regiões, todas as regiões já estão conectadas por 34 megabits, 16 megabits, sendo aumentadas paulatinamente, e até o fim de 2007, espera-se que tenhamos todos esses pontos já com pelo menos 2,5 gigabits por segundo. Então, eu gostaria de destacar alguns eventos que são bem marcantes e são bem atuais. Hoje, há uma grande necessidade e também já uma grande iniciativa dos órgãos federais em ter uma política mais ou menos sincronizada entre os órgãos, o que antes não ocorria, na questão da saúde pública. Então, o Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Defesa, e o DataSus também, vem participando e fazendo acontecer reuniões muito focadas nessa questão. Então, isso é fundamental para que todas as áreas que são complementares possam, então, contribuir para o maior avanço da telesaúde no país. Então, eu cito o projeto do Ministério da Saúde, que estará criando agora nove polos em nove estados brasileiros e 900 sites. Então, cada polo terá uma infraestrutura um pouco maior de comunicação e de atendimento, e os 900 sites terão uma estrutura menor, mas já partindo para um atendimento à distância. De novo, a resolução do Conselho Federal de Medicina, focando em ensino, pesquisa e assistência. A introdução de disciplinas de informática em saúde, e já até de disciplinas em telemedicina, já começa a fazer parte do currículo obrigatório e do currículo estendido nas pós-graduação das faculdades de medicina no país. Isso é fundamental. A inserção do item 16, na declaração de Lisboa, que foi o quarto fórum ministerial Europa-América Latina, não havia sido incluído um item de telesaúde, e como compareceu em massa a delegação brasileira nesse fórum, Ministério da Educação, Planejamento, Telecomunicação, sem essa tecnologia, saúde e relações internacionais, Itamaraty, foi possível a gente incluir um item específico de telesaúde. O que poderá contribuir para que nós tenhamos uma contribuição também bilateral com a Europa, Europa-América Latina, nessa questão da saúde. E, por final, o mais importante para nós todos aqui é a criação da Comissão Permanente de Telesaúde, pelo Ministério da Saúde, integrando todas essas ações e coordenando daqui para frente essas iniciativas. Bom, para o nosso projeto, Rede Universitária de Telemedicina, para o qual já foram liberados 5 milhões de reais, essas primeiras 20 instituições já fazem parte, e nós já estamos trabalhando desde janeiro deste ano, para chegarmos agora em julho, agosto no máximo, com propostas individuais de cada uma dessas instituições para melhoria de suas unidades de telemedicina e suas contribuições para um projeto nacional de telesaúde. Nós tivemos um workshop agora, 24 e 25 de abril, na Academia Brasileira de Ciências no Rio, e houve participação integral de todas as instituições, e principalmente também do Ministério da Saúde e do DataSus. que contribuíram enormemente para que essa integração se aproxime cada vez mais de uma realidade efetiva. Portanto, como já falei, o objetivo principal é a criação de uma infraestrutura de comunicação entre as unidades de ensino, os hospitais universitários. Então, uma boa parte, uns 30% dos hospitais universitários dessa lista já estão conectados e com uma velocidade bem alta. Relativamente, alguns já têm conexão de 1 gigabit por segundo. Então, vale citar também que a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa tem um projeto atual de colocação de anéis de 1 gigabit por segundo em todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal. E, atualmente, 6 já estão em processo de licitação. Esses consórcios poderão ser feitos também com as operadoras de telecomunicação, como já vem sendo feito em alguns estados. E o objetivo final, portanto, é a melhoria do atendimento da população. Por isso é que nós incentivamos e vamos cobrar também em todos os projetos dos hospitais universitários, uma contribuição regional também. A participação em redes regionais, como citou a professora Magdala no Programa Saúde da Família em Pernambuco. Alguns exemplos, portanto, o que vai ser feito com uma grande velocidade. Nós podemos estar fazendo videoconferência, ou seja, tanto fazendo a avaliação de casos, estudos, pesquisas em duas, três, cinco, seis universidades. Nós vamos ter que fazer um compartilhamento de MCUs para poder facilitar o acesso de todo mundo. mas também treinamento dos alunos e, principalmente, fazendo com que esse intercâmbio entre os hospitais universitários tenha como consequência uma maior conscientização de toda a classe médica, de todos os estudantes, para um aprimoramento do conhecimento e também o envolvimento dos profissionais da área de saúde na questão da tecnologia. Isso já vem acontecendo e já tem indícios bem fortes de melhorias de interfaces, melhorias de procedimentos causados por profissionais específicos da área de saúde. Portanto, telediagnóstico por imagem, fundamental para a melhoria e para a precisão dos diagnósticos e educação à distância. Só para entrar em alguns detalhes, talvez, de benefícios, custos e benefícios, nesse projeto da União Europeia, o TALEMED, que tem uma aplicação de telediagnóstico por imagem no estado do Espírito Santo e no estado do Rio Grande do Sul, ligando duas redes, portanto, com quatro hospitais do interior em cada estado. O paciente, ele é atendido, faz uma ultrassonografia, uma tomografia, uma ressonância magnética e, na verdade, a ressonância ainda não está entrando, poderia fazer pelo padrão de imagens comum, mas radiologia e recebe, então, a segunda opinião do hospital universitário. Dessa maneira, nós fizemos um levantamento com 60 atendimentos e, desses 60 atendimentos, 77% necessitariam, de fato, de uma atenção de especialistas, que só é possível, na verdade, em centros remotos, com atendimento à distância. E, portanto, para pagamento de viagens e acompanhantes e estadia, nós, com esses 60, 40 e 1 deles, teriam que ser enviados para um centro urbano e teriam um gasto, então, de pelo menos uns 30 mil reais. Nas estimativas do Ministério da Saúde, o investimento de um real teria um retorno de 100 reais. Então, nós estamos até com a base bastante acanhada, até, nesses valores aqui. Portanto, os resultados esperados é a expansão das unidades de telemedicina dos hospitais universitários, com um ganho para todos os profissionais da área e, principalmente, para os pacientes, com a contribuição de suas redes regionais. Demonstração de soluções para outras organizações, principalmente, já várias, já iniciaram o trabalho com as secretarias estaduais e municipais. O uso inovador de redes de especialização na área de saúde e a adoção de procedimentos de telesaúde no país. Termino com a frase do ministro da Ciência e Tecnologia, José Mariano Gago, que a saúde chegue, portanto, mais depressa e mais barata a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.